Ó, Alex, mesmo peso que eu. Tá leve ainda, eu acho. Tá fácil, hein? Só duas? É, só duas, vai, vamos aumentar. Sete barrinhas agora? Vai que é sua. Vamos ver. Ele vai me humilhar hoje, mano. Era pra ser difícil? Minha vez, hein? Se você quiser desistir agora, é só falar, tá? Eu vou até o final, Carlão. Tá bom, vamos ver. Vixe, ele aumentou mais três barrinhas. Quantas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quer desistir agora? Não, não. Tranquilo? Tô até caindo aqui. Tá bom. Não quer desistir? Vai. Você tem certeza? Tá muito fácil pra eles, velho. Você tem certeza? Ah, velho. Não passa vergonha, hein? Tá fortinho também, jovem. Tá fortinho também, hein? Ele aumenta mais quantas? Na primeira, duas, na terceira, três. Vamos aumentar. Mais quatro barrinhas? Mais quatro. Nossa, velho. Um, dois, três, quatro. Ah. Quatorze barrinhas. Deixa quieto. Quer parar agora? Não, vamos. Você tem certeza? Eu comecei isso aqui, ó. Eu gosto de você. Eu vou até não aguentar mais. Eu gosto de você. Quase zerando. Você tem certeza? E aí? Você que sabe. Vamos ver se eu vou conseguir agora. Se você quiser desistir, agora é a hora, hein? Ô, louco. Ô, louco, moleque. Tá como? Eu vou surpreender. Aqui, ó. Ô, ele não para de aumentar o negócio. Vai, vamos ver. Ó, tô deixando duas de folga aqui pra não zerar, hein? Vixe. Não é feio desistir, mas eu acho que você consegue. Olha o tamanho da máquina, velho. E aí, Carlão? Ah, velho. Ô, tá muito leve. Vixe, colocou o boné pra trás. Encarnou o rockball boa. Bora. Ó, eu acredito em você. Vai. Bora. Calma aí que eu tô alongando. Vou fazer um suspense, né? Vai que dá. Bora. Você é forte. Puxa. Vai. Valeu, 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 valeu. O público decide aí se valeu, mas eu acho que valeu. Vamos zerar? Vamos. Vamos zerar? Vamos. Eu tava quieto. Esse aqui me chamou. Ele tava quieto na dele, mano. Uma repetição, né? Uma repetição. Tá bom. E aí, vai? Ixi. Não. Tem alguma coisa errada aí. Ali, ó. Nem mexi no peso. Você foi testemunha. Caramba. Máquina zerada. Nós estamos falando aqui aproximadamente de 100 quilos. Alex Mapelli, monstro gigante. Vai mostrar pra vocês como é não desistir e conseguir fazer um exercício. Vamos. É. Tudo bem. Meio com meio. O Drake, desisto. Não fala, não. Não? Não, melhor não. Só manda um salve lá. Tô puxando o treino com o meu parceiro Alex. Cochinhas. Aqui, ó. Zerou a máquina. Back day, zerou a máquina já, né? Você zerou, eu quase. Mostra. Aldeia, neguinho. Uma das lendas aqui do Facebook. Oi? Tem que voltar, mas eu tô me passando rápido. Não, mas... Pergunta a idade. 24. Tô ali na... É, né? Daqui a pouco eu tô dobrando. É nóis. Tamo junto. E é assim que a gente vai começar o vídeo de hoje. Aquecimento. Aquecimento aqui, ó. Perfeito. Máquina zerada aqui. Deu aqueles uns 100 quilos. 100 quilos não é pra qualquer um, não, né? Senhoras e senhores, hoje um treino especial. Muito pedido pra vocês aí de costas. Um dos meus irmãos mais amados. E os maiores influencers que temos aí no Brasil. Pum! Hoje vai dar um pump. Chegou a como, né, moleque? Poucas. Alex e Mattel. A gente tá indo junto, né? Oficial. Cara, da época da Blue Fit nós estamos falando aí de um quê? Uns sete, não pra mais. 2017, 2018. É, por aí. Logo que comecei a namorar a Fla. A gente começou lá junto, na Blue Fit. Ah, o começo foi lá? Foi. Porra, que top, cara. Alex Mapelli e Flávia Charalo aí. Duas figuras marcantes. Logo que eu já cheguei no dela, também de perna. Vamos ver. Então, ontem eu tava treinando com a Raíssa. Ela falou que ia fazer um lag day, só que ela viu a Raíssa no chão e desistiu. Então você tem que me ajudar a convencer, tá? Hoje, back day, junto com o Alex Mapelli. Moleque tá voando. Não só na internet, mas também no físico. Cara, você evoluiu muito, mano. Ah, tô no foco aqui, tem uns seis meses. Todo dia vindo aqui, todo dia vindo o Carlão também. E diatinha tá como? Ah, tá limpa. Tá nada assim muito, tipo, não tô contando nada certinho, mas tá limpo, limpo, limpo. Desde quando você começou até hoje? Quantos quilos você já ganhou? Desde que comecei, tem ainda mesmo? Ah, dessa época aí que eu te conheci. Ah, acho que uns 10. 10 quilos. É, uns 5 anos. Isso aí pro pessoal ver que não é fácil, né? E eu todo dia, como ele falou, vejo ele aqui junto com a Flavinha. O moleque tem uma constância gigante, principalmente. Uma dedicação fora do comum. E aí você vai fazer diferente. Ah, vai zoar o fígado, deixa quieto. Pessoal, curte, escreve, compartilha antes de mais nada aí. E vocês vão acompanhar um treino muito top intenso pro meu maninho Alex Mapelli. Vem com nós. Bora. Tá bom aqui a perna? Aham. Foi. Um. Bate e volta um pouco mais rápido. Dois. Pode fechar o braço. Três. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Quatro. Alonga esse capo. Cinco. Seis. Boa. Sete. Boa. Oito. Nove. Dez. Ó, repara aqui que louco, ó. Um. Dois. Três. Quatro. A asa dele, como tá da hora. Cinco. Cheia. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais uma. Deu. Boa. O Alex. Você é dos quentes hoje, hein? O Alex é um menino que ele tem muito volume. Pode reparar. O que que pra vocês entenderem é diferente? De densidade e expansão. Densidade. É um cara que é cheio e de lado também é cheio. Expansão. A gente vai pensar num cara largo. Então, ele tem uma boa expansão de ombros aqui. Só que eu quero melhorar nele o quê? Isso aqui, ó. A zona. Então, pra gente melhorar as asas, a gente vai priorizar as puxadas. Tá? Eu sinto que asas é meio chilezinha, sabe? Dá pra aumentar mais. É. Tipo aqui. Pra vocês entenderem, gente. É que eu sou atleta. Tipo assim, que ligou uma rocha. Mas, ó. É mais ou menos isso aqui. Se ele tiver um aspecto maior nessa região aqui, ele já é denso. Vai dar uma impressão que ele é o dobro do tamanho que ele é. Você entendeu? Então, é isso que a gente vai focar bastante hoje aqui. Tá bom? Deixa eu aquecer 20 aqui. Bora lá. E agora a gente vai focar na parte... É, você é o personal aí agora. Você é louco. Você dá pra subir carga bastante. 12 movimentos. Regra básica. Toda vez. Se você subir ou descer, cotovelo fechado. Você prioriza aqui. Esse músculo aqui, pessoal, chama redondo maior e menor, tá? A gente vai chamar de asa. Não, pode dar dinâmica. 2. 3. Deitamentos. Bora. 4. Aí. Mais 5. 5. Deixa de cá. 6. Mais 5. Mais 5. Aí. 7. Quanto mais se alongar, mais enche aqui. 8. 9. 10. 11. Deu. E hoje a ideia de eu estar sendo parceiro de treino dele é o quê? A intensidade. Então ele sai, eu já faço o exercício, ele volta. Menos tempo de descanso, ele vai sentir um pump muito maior do que se ele fosse treinar solo ou com o personal, deixando o tempo de pausa maior. Resumindo. Tá fudido. Tô fudido. Tô fudido. Doze. Doze. Dá pra aumentar a carga? É. Aumentar um. Pouquinho, né? Não, um. Bora lá. Doze. Sempre vai confiante, mano. Confiante total. Um. Lá em cima. Dois. Lá em cima. Três. Quatro. Alonga o braço. Cinco. Boa, Lequinho. Seis. Lá em cima. Sete. Lá em cima. Lá em cima. Oito. Boa. Nove. Dez. Duas dessas. Onze. Doze. Entendeu? Você tem muito mais potencial do que você imagina. Você tem força. Força pra caramba. Tem com vontade. E a gente vai usar essa força nesse movimento de explosão. Tem. Tem. Que é onde você vai sentir o inchaço maior da asa aí. Bora. Vamos. Doze. Vamos aumentar. Bota fé. Bota fé. Vamos. É isso aqui, ó. Foi. Um. Dois. Excelente, velho. Três. Quatro. Bora. Cinco. Fácil. Seis. Vamos. Sete. Bora. Oito. Vamos. Vamos. Nove. Duas dessas. Bora. Um. Dois. Isso aí. Última. Agora aqui, como eu dei um grau a mais, você vai ter pra falha entre oito e dez repetições. Tá? Sempre, todos os exercícios. A gente vai dar uma carga máxima, diminuir a repetição. Quando diminui a repetição, dá benefício do quê? Da gente aumentar a carga e vice-versa. Tá? Quer respirar mais ou vou? Tem opção, né? Vamos descansar. Mas isso que é da hora, ó. O Alex treina bem. Eu já vi ele treinando. Já caiu na blitz com nós também, do pacho. Ali na coxinha também, ó. Hoje, tô dando um estímulo diferente. Então, tô passando pra vocês um treino diferente. Do quê? De intensidade com carga. Menos descanso. Então, é algo novo pra ele. Então, tudo que é novo vai dar um desgaste maior. Normal. Confiante. Vamos. Dois. Três. Vamos. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Sete. Duas dessas. Vamos que dá. Nove mais uma. Vamos. Aê. É isso. Vamos. Primeiro exercício. Sentiu a diferença? E aí? Ó. Faz de novo. Abre. Ó a diferença. Como já é. Você viu? Vitão. Não. Vitão tá testemunhando. Você viu a diferença? Vitão. O cameraman que vai entrar na... Se Vitão falou, tá falado. Vai entrar na fita também. Mas você viu, Vitão, a diferença? De quando eu mostrei pra ele inicialmente? E o primeiro exercício, como já deu pump? Fazer pull down. Bora. Assim. Você tá assim, ó. Joga pra frente. Aí. Isso. Entendeu? É isso. Exatamente isso. Vê se você consegue pegar desse lado aqui, Vitor. Isso aí. Isso aí, louco. Já cansei. Pode ir. Bora? Quer descansar mais? O próximo vai ser mais uma pancada. O próximo vai ser o quê? Vai ser mais uma pancada. Mais pancada? Opa. Já esquentou? Pull down, né? Pull down. Vamos lá. Estica o braço bem. Foi. Um. Não. Faz fechado aqui, ó. Dois. Isso. Pode fechar. Fecha bem. Três. Excelente. Quatro. Excelente, mano. Cinco. Seis. Isso. Sete. Doze, hein? Oito. Nove. Boa. Dez. Duas dessas. Bora, olha aqui. Um. Bora. Dois. Excelente. Essa é a diferença que o cara sabe treinar. Esse exercício seria um pouco complexo. Mas puta consciência corporal. Eu tô nem conseguindo falar aqui. Eu tô... Bufando. Ah. Isso. Quatro. Um. Dois. Fácil. Vamos que eu tô com você. Cinco. Fácil. Seis. Fácil. Sete. Fácil. Oito. Vamos. Nove. Três. Dez. Um. Fecha o movimento. Dois. A boa. Deu. É isso. Mais uma máquina pra zerar, hein? Bora. O conceito, pessoal, de eu estar nesse ritmo com essa carga, que o Alex aguenta. Ponto. É. Ah, se fosse uma... O Alex tá sendo forçado a aguentar. O Alex tá aguentando. O Alex tá aguentando. Pô, deu uma moral, cara. O Alex aguenta. Vocês vão ver só. Por quê? Se fosse outra pessoa, você tem que ir acompanhando o ritmo pra saber se vai ou não. Bora. Dois. É só ferro. Vamos fazer essa porra. Três. Vamos. Quatro. Bora. Cinco. Boa. Seis. Vamos. Sete. Vamos. Oito. Vamos. Nove. Mais uma. Deu. É isso. Muito bom. Lembra que sempre a última, de oito a dez. mais uma puxada. Mais uma puxada. Fazendo a máquina ali. Fazendo a máquina ali. É. Marcha. Vamos. Boa. Dois. Bora. Três. Boa. Quatro. Boa. Cinco. Excelente. Seis. Não perde cotovelo. Nove. Dez. Explode mais cinco. Explode. 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 Rápido. Dois. Vamos. Três. Boa. Quatro. Deu. Excelente. Vocês puderam ver, pessoal? A única coisa que eu fiz aqui com o Alex. Pra pegar mais na expansão. Em vez desse movimento convencional. Só rotacionei um pouquinho o cotovelo. Aí vocês viram que marcava bem mais. Do que se ele fosse fazer. Nesse ângulo aqui. Dez repetições. Estamos fazendo doze. Só que nas últimas eu mudei a dinâmica pra ele explodir cinco. Pra sentir mais a asa. Bora. Descansa quando morrer. Bora. Vai. Um. Boa. Dois. Boa. Três. Boa. Quatro. Vamos. Cinco. Tá fácil. Seis. Sozinho. Sete. Vamos. Oito. Vamos. Nove. Bora. Mais dez. Silvida. Vamos. Um. Boa. Dois. Mais cinco. Três. Quatro. Metade foi. Mais cinco dessa. Um. Vamos. Dois. Três. Quatro. A melhor de todas. Deu. Ah, meteu a mala ainda. Que isso. Estilzinho desvalorizado, hein? Molecada de hoje. Molecada de hoje. Tá terrível. Boa. Terceiro aqui, né? Fácil. Quando a gente tiver feito quinze, eu vou falar. Mais dez. Não. Eu fiz isso na dez. Pra você fazer vinte. Te motivei. Quatro. Cinco. A vingança. Vamos lá, vamos lá. A vingança não é plena. Tá leve, tá leve. Tá nada. Seis. Dez, Alau. Vai. Pode. Vamos. Quero sete. Vai. Vamos. Falta cinco. Tá na metade, hein? Vai. Faltou uma, hein? Ah, agora sim. Essa máquina me roubou. Ah, a máquina roubou. Pô, eu fiz vinte. Essa máquina aqui, ela não rouba. Ela rouba. Não rouba. Pô. Todo mundo rouba, velho. Como essa máquina não vai roubar? Para. Você é louco. Vamos. A última. Bora. Quinze, hein? Vamos. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos junto. Oito. Nove. Cinco. Dez. Bora. Um. Dois. Três. Vamos, 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 vamos. Quatro. Deu. É isso. Boa. Ufa. Tô nem com força mais pra dar o ânimo aqui, parceiro. É louco. Vamos. Ó. Se você fez 15, eu fiz 15, 30. Moro. Puxadinha foi boa, hein? Fácil, né? Vamos remar? Vamos. Bora. Agora vamos encaroçar as costas. Vamos remar. Começar numa remadinha que eu gosto pra caramba. Ó. Aquela máquina unilateral ali. Deixou. Foi onde acho que a gente corrigiu lá na Blitz. Foi essa, não? Essa aqui? É. O Pacho gosta bastante dessa. Tô morto. Não fala pra ninguém, não. Tô metendo a mala. O que que você falou aí? Eu gosto de ir pra caramba, velho. Você é louco. Da hora você ver, meu. Uma honra ter do lado aí. Você é doido, ó. Tamo no pique, Jumbo, hein? Nossa senhora, voando. Se injetar mais alegria, estraga. Um, dois, três, quatro, cinco, um, seis, sete, oito, nove, é isso. Foi. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, puxa, seis, vamos, sete, oito, duas, dez, nove, Fácil. Fácil, 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 fácil. Tem força, tem potência, tem dinâmica. Fácil. Tá desmaiando? Tá morrendo, passando mal, convulsão. Vamos. Vamos. Descansa não, descansa não. Vamos. Vamos. Sem descanso, vai. Vai. Mais cinco. Ó, selou. Eu jurei o que ele ia fazer. Vamos. Zerar na remada ali. Vamos. Tô me sentindo carlão, vou chegar assim. Cê é doido, hein, moleque? Ó, como é que é? Pensou o carlão bonito com o rosto desse aí? Cê é doido. Eu cheguei desse aqui, ó. Usão. O carlão que eu tô pertinho. Estileiro aí, pai. Pensou? Chama. E agora? Aí o carlão tá de tênis hoje, que ele tava com o pé zoado. Não, ainda tá. Tá zoado ainda? Tá quebrado, fraturado, né? Fratura de Jonas, fratura de estresse. Não é uma fratura grave, mas incomoda. Mas eu coloquei especialmente pra gente gravar. Que isso, hein, moleque? Caga pra mim, não. Aê. Vamos junto. Pessoal, vamos finalizar agora, convencional, remada baixa. Possivelmente nas academias de vocês, se vocês não tiverem o aparelho isolado, vocês vão encontrar assim, ó. Uma máquina integrada, né? Normalmente nas academias de rede, sempre vão ter assim. Mas, fica aqui o convite pra vocês conhecerem a nossa estrutura no Aeronberg. Fica na rua Carlos, Major Carlos Del Prette, 1725. Tá? Em São Caetano. Conheci essa estrutura aqui. Sou suspeito pra falar. 24 horas. E aqui, além de vocês terem o incentivo e o apoio, vão encontrar personalidades, atletas e monstros. Que nem o Alecinho aí. Tá cansado, hein? Oi? Tá cansado? Tá bufando? Não, é. É, ó, tá cansado. É um estilo novo de falar. É um jeito diferente de falar. É linguagem. Tô até orgulhoso, feliz. É doido, mano. Vamos pra puxada, remada. Fazer o que for. Deixa eu pegar a barrinha aqui, peraí. Tá levada. Tá leve pra ele, hein, isso aí. A velocidade, malta, tá puxando o bagulho, velho. Vamos. Vai. Vamos. Bora. Dois. Vai. Três. Vamos. Quatro. Uma só. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Sete. Vamos. Oito. Duas, dez. Mais uma. Dez. Fez ou não fez? Fez. Fez. Sua última melhor de todas, hein. Bora Só ferro, vamos Bora Foi Vamos 2, vamos 3, vamos 4, vamos 5, vamos 6, vamos 7, leve 8, vamos 9, vamos Mais 5, se vira, se vira Vamos, vamos Bora, 2, 3 Vamos, Alex 4, a boa Ae, garoto Ô, louco Já deu, já Já entendemos Já entendemos se é forte, tá de boa Tô ficando louco Vamos Boa Mais Pegou aí O que você falou? Ele é ligeiro, ele faz bagulho O que você falou? Fala aí Eu te amo Tá cansado, né? Falou que pegou o negócio Não Ah A menina pegou ali o lixo Tá esperto, hein? E aí? Bom Foi? Ô Você é louco Gostou? Tá caralho Sentiu a diferença? Agora, falando num... Normalmente eu faço Bem menos Com intensidade Sim Com carga Faço mais exercícios, né? Sim Só que eu não fico tão Inflado igual fiquei agora Nas costas é legal Até pro pessoal assim Sempre pergunta Ah, quantos exercícios? Pra quem tá iniciando 4 exercícios Ótimo Do moderado pra avançado Entre 4 e 6 Já o cara que tá bem avançado Mínimo 6, máximo 8 Entendeu? Só que Eu sempre vejo o Alex treinando Nunca treinei com ele Primeira vez Então, por mais que eu veja ele Treinando forte e bem Treinar junto é diferente Muito diferente Então, pra ter uma noção Mais ou menos Nós fizemos 1 A gente começou com a barra aberta Que a gente fez lá 1 A fechada 2 Udall 3 Aí depois 3 4 5, 6 6 exercícios Onde a gente deu Um grande aumento de intensidade Com carga E principalmente com menos descanso Lembrando que isso é Uma estratégia, pessoal Tem várias Com o tempo eu vou mostrar pra vocês Mas só pra mostrar pra vocês A diferença de Um treino Totalmente direcionado Adaptado Com uma pessoa que já tem experiência Já tem um feeling de treino Há muito tempo Carlinhos, dá pra executar isso em casa? Dá De preferência com um parceiro Que já esteja um pouco mais experiente Ou com um profissional da área Um professor de sala Um profissional Só isso Molequinho, obrigado, irmão Sem palavras Vai ter vários Vai ter vários Até porque Futuramente Além das novidades Estou te devendo um projeto E a gente vai fazer isso Vocês vão ver o Alex Mapelli No shape Monstro Monstro Esse shape já está top Mas vocês vão ver ele no shape Mil vezes melhor ainda Monstro Fechou, rapaziada? Esse foi mais um vídeo Curte, inscreve, compartilhe Principalmente aí Ativa as notificações Tamo junto